Música Oi gente, mais um vídeo, mais um vlog Um dia comigo no Japão, já estou de cobriloto Quem está dirigindo é o Marcelo A Mata é atrás, a Duda também está aí atrás Não deixe a mulher do Nata parar de falar E onde a gente está indo para Yokohama, eu vou levar vocês comigo Aqui tem Mizu, irmã Aqui tem Mizu aqui em cima Olha lá Você está passando baixo da água Ah, o que está? Coloca ele agora, meu Deus Glorioso Agora estamos aqui em Yokohama Aqui Acredito Aqui, a Camila, fala oi Camila Oi Irmã Mirth, oi E o Marcelo e o pastor aqui atrás, se não dá para ver Tirando selfie Detalhe que a gente sabe que a gente tira muita selfie, né? É Sem comentar E agora a gente está indo comer E aí Não... Não... É como é o seu E aí 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 A gente veio na loja, estamos aqui na NTM, tem bastante promoção. E as meninas estão aqui, hoje, que elas estão querendo. Uma mudança do Simpsons, ela está indecisa se comprou ou não. E lá tem um monte que está bem baratinho. Vou mostrar para vocês, que são os baratos. Esse shopping aqui é bem grande. Que fofo. Filho, meu irmão. Ah. Ele é mesmo, ó. Aham. As flores de Sakura. Até quando ela começou a comer na velha. Vejando aí, daqui a pouco. Agora a gente chegou aqui. Ninguém está tirando foto da minha mãe. Aí. O fotógrafo, todo mundo tirando foto. A gente agora vai entrar para comer. Vamos lá no hard. Tá tirando aqui a mão. Se eu der, eu vou lá. Tirou a lista? Então vamos entrar. 5人. 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 Expoirar. 6人. Rasão. 20 minutos. É uma camiseta Gourmeto Gourmeto O que é que é que é, gente? É, deixa eu ver o seu, mano É peijão mesmo? Vou gravar o próprio peijão É peijão isso? É peijão isso? É peijão, então Ainda bem que as meninas foram no beck, né? Se der uma conta... Aham Não, é duas divididas Não é bom? Pena que duas Do Eminem não tem nada Cadê? Do Eminem Do Eminem Pela licença Vou botar aqui na loja Do Red Book Do Espiritismo Do Espiritismo O... Do Espiritismo Ainda bem que o avalou a terça Não, é o apalou a terça E aí O... Ainda bem Do Espiritismo Quem é? Agora a gente acabou de comer e vamos de novo andando no shopping. Vamos ver o que tem de bom pra cá. Aqui acho que tem aqueles do... aquelas balinhas lá, meu Deus. Olha que legal. Cadê a nossa? Ah, eu falo de sushi meio 200 reais. E a gente vai comprar. Olha que um desenho lá. Aqui é o que? Olha que legal. Eu falo de sushi meio 200 reais. E a gente vai comprar algo assim. Que legal. Fica-feira, sara-feira. Fica-feira. 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 E aí? E aí E aí E aí O que é isso? Aqui no meio do shopping também tem essas barraquinhas. Esse aqui é do comadre, do Totoro, né? O que é que é? Tem bastante coisa. Você quer conseguir? Vamos tirar tudo. O que é que tem mais aqui? Tem os bichinhos, o alívio. Olha a mochila lá. A medida atrás é a mochila. O que é que é esse aqui? O que é que é esse aqui? Esse aqui é o comadre. Deixa eu mostrar a toalhinha dele que bonitinha. E quanto custa uma toalha? Pega uma toalha aqui. 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 R$640 dá mais ou menos. R$21,00. E para um pouquinho mais. Pega uma toalha aqui. Pega uma toalha aqui. Pega uma toalha aqui, olha só a toalha aqui. Pega uma toalha aqui. Olha que legal essas máscara do Tiz. Eu acho que é muito caro. O que você achou? 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 Pode apetem-se, eu vou levar. Eu vou fazer o frio, ela tem. Eu vou levar o frio para comer, aqui. Eu vou levar o frio, né? Não sei. Hum, fica bom. Eu vou levar o frio para fazer o frio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Lomarelli Capusa Aqui é a 2 Ariel Ariel Tape nois Tape nois Colón Aria da nois Colón 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 Vou gravar vocês recebidas Aqui eles tem os costumes de dar assim na porta Que chique, trouxe até na porta Aham Eu trouxe o meu também Você não gastou 10 mil Você gastou 10 mil Não ganhou o Guadalhuva Não ganhou nada Vocês querem que chove para espreiar já o Guadalhuva? Ah não, quando chegar em casa É somente, 28h da tarde Está claro Aquela é a ponte famosa que tem A bateria já está acabando Aqui É tão bonito o Guadalhuva Aqui o prédio que a gente estava lá também Então é isso Depois vou ter que carregar o celular E eu gravo uma história Que chiquei Então é isso Depois vou ter que carregar o celular E eu gravo uma história Que chiquei Tempo Então é isso O que é o segundo? É isso É isso É isso Que forma? Já fui espalhando. Já fui espalhando, já fui espalhando. Agora são... 6 e... 47. Né? E Guba, que não tem nada. Sem implantação. Todo mundo doido. Chegando em casa agora. Agora são... 10 e 12 da noite. Os cachorros ficam todos felizes, né? Sara, Angel. Ai, Angel! Sou a doida. Então aqui, depois no próximo vídeo, eu faço um vídeo mostrando as comprinhas que a gente fez. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar um dia comigo. E até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Angel! Bye! Vai, Angel! Vai, Sarinha! Bye! Ai, canta! Ó, bonita. Então até o próximo vídeo. Fala, tchau Lula. Tchau! Tchau, Lula. Tchau, Lula. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau.